Não te deixe entrar Eu te mandei o link do Brookerback Ontem censurado no teu e-mail Ah, valeu Vitinho Obrigado amigo, você é um amigo Aí sim mano, abre do lado do outro Obrigado amigo, você é um amigo Porra, aí sim mano Aí sim meu urso Oh, ai caralho Renaveja essa capa Eeeh 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 Caralho, que porra é essa Meu nome, vocês estão vendo essa porra Caralho Meu Deus Que porra é essa Calvos filmes O segredo de Brook Calvo Bro 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 Ah, brocha Ah, brocha Olha o Funil Raider, 99 centavos As fotos Noventa e nove centavos Feião Aplaudido de pé Aplaudido de pé pelo público E críticos de cinema De todo mundo Ganhador de dezenas De prêmios internacionais O segredo de Bro Calvo Brocha É um filme Que já entrou Para a história do cinema Um conto de amor Sobre o relacionamento De dois roceiros Renan Assediador Perira É um assediador Calvo De um homem Onde acaba conhecendo Seu parceiro Fábio Brocha Júnior No verão De Meia e três Que nos anos Seguintes Lutam secretamente Para entender E se manter O amor Que nutrem Um pelo outro Aaaaaaah Mamacilou Nutrem Aaaaaah Caralho Muito viado Muito homossexual Tô dizendo Mano Obrigado Gabriel Mendes Me mandou 0,1 centavo 0,01 centavo No meu Paypal Obrigado amigo Você é um amigo Obrigado amigo Você é um amigo Até tomou anúncio Hoje Mano Toma anúncio